Não! Eu gosto muito de te ver feliz. Ah, sim, é que ver a Marilyn, ver a cara dela é tão satisfatório que ela merece por ser tão ruim. Olha, Daisy, eu adoraria continuar com isso, mas acho que não vou poder cantar com vocês. Por quê? Porque eu tô apaixonado por você. E se você não me der uma oportunidade, eu vou ter que sair da banda. O quê? Ai, Mirko. O que me diz? É, desculpem, é... Olha... Eu queria dar os parabéns pelo show. Espera, espera, espera. Você é mal educado. Por que não bate antes de entrar? Tá arruinando o nosso momento. Não se preocupa, Mirko, que eu posso te responder a pergunta que me fez na frente do Max. Sim, eu... Eu quero ser a sua namorada. Eu juro que você nunca vai se arrepender. É... Meus parabéns. Sinceramente, vocês fazem um belo casal. Daisy, você merece o melhor e parece que... O melhor agora é o Mirko. Tchau. Mirko, não, espera. Eu... Eu prefiro que... Que a gente vá mais devagar. O quê? Por favor, por favor. Não podem entrar. Tô avisando. O que aconteceu? Estavam como loucos, nos pediram fotos, queriam arrancar nossas roupas e o Drago levou todos os beijos. Bom, pelo menos nele sim, deram muitos beijos. No mundo vampiro nunca passamos por nada assim, Mirko. É que as fãs daqui são mais, mais, mais apaixonadas. Até prometeram que iam me dar uma cópia da apresentação. Bom, para os meus pais, já que eles não vêm em televisão... Drago, você sabe muito bem que ninguém pode saber disso. E sabe por quê? Porque eu não obedeci minha liberdade condicional. Por isso, se o Conselho Vampiro descobrir, eu vou ter muitos problemas. E a Daisy também. Então me promete que não vai contar isso pra ninguém.